E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa! Rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Galera, o negócio é o seguinte, eu fiz um convite pra minha ex-namorada, a Jéssica, aquela em que a Luciana desenterrou, né? Desenterrou do fundo do baú, pra vir aqui pra Londrina e passar um dia aqui com a gente, passar um dia aqui em Londrina, conhecer melhor a minha cidade, conhecer melhor a casa de gravação, conhecer o meu cachorrinho novo, bater um papo com o Jack, né Jack? Jack está aqui comigo presente, ó. Jack milagre, hein Jack? Você participando do vídeo, isso é um milagre, Jack, isso é um milagre, tá? Um milagre está acontecendo, que é o Jack, tá por aqui, né? O doguinho está dormindo nesse momento, por isso que ele não tá aqui no vídeo, eu me refiro ao doguinho novo, que acabou de chegar aqui em casa, o cachorrinho do meu filho, o cachorrinho do Henry, eu não vejo a hora de colocar os dois juntos, né? Pra ver se o Henry vai gostar, né? Do doguinho, ele... Eu acho que o Henry nem imagina, né? Que já tem um animal de estimação, então eu tô ansioso pra esse momento. Eu sei que é assim, eu convidei a minha ex pra vir pra cá, pra passar um dia aqui em Londrina. E rapaziada, eu lembro que eu tinha convidado ela antes, inclusive eu até falei pra vocês. Só que da última vez que eu chamei, eu acho que não deu muito certo, porque ela não veio, né? Só que dessa vez, ela topou e, mano, eu tô indo buscar ela nesse exato momento. E é claro que eu vou pegar e gravar tudo aqui pra vocês, não é verdade? Eu sei que é assim, tamo saindo aqui de casa agora. Agora, moleque doido, o negócio é o seguinte. Ô, Jack! Jack! Para de mijar aí, Jack! Por que que você tá mijando tudo no negócio, hein? Cara, você veio aqui pra isso? Você quer passear? Você quer passear? Quer passear ou não? Hã? Eu acho que... Você mijou ali, cara. Acho que eu vou te deixar de castigo. Hã? Tá com sono? Tá abrindo a boca? Tá abrindo a boca? Tá com sono, cachorro. Hã? Ó, vou deixar o Jack, rapaziada, ali na casa dos meus pais. Né? Vou levar ele lá, que é mais fácil, porque eu tô indo buscar a minha ex, né? E ela tá chegando aí em Londrina. E vou deixar o Jack lá na casa da minha mãe. Porque, né? Vai que eu tenho que descer do carro e... Aí talvez eu não possa entrar com o Jack em alguns lugares. Então eu vou deixar ele na minha mãe e vou lá encontrar com a Jéssica. Já que ela aceitou aí o meu convite de vir pra Londrina. Então, bora lá, né? Já deixa o like aí nesse vídeo se vocês gostaram da ideia. Eu amei, né? Ainda mais que ela aceitou. E ela tá vindo. Então eu gostei muito. E partiu, né? Partiu aí encontrar com a minha ex-namorada do passado, desenterrada das cinzas. Vai passar um dia aqui na minha cidade. Então vamos lá encontrar com ela. Vamos buscar ela. E seja o que Deus quiser, né? Encontro com ex. É sempre uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, bora sair daqui de casa. Vamos lá buscar ela. Porque ela tá chegando aqui em Londrina agora. Rapaziada, acabei de passar na rodoviária. E, cara, tava um bolo louco lá que eu não consegui gravar. Mas, olha quem resgatei aqui. A Luciana fez ressurgir das cinzas aí. Então, agora, tive que chamar ela, né? Pra voltar aqui pra Londrina. Pelo menos pra passar um dia aqui em Londrina. E aí, Jan? Como que você tá? Tá bem? Ah, tô ótima. Como que foi a viagem aí? Ah, não sei. Vim dormindo. Vim dormindo? Descantei ontem. E aí? Ficou com saudade de Londrina? Tava. Aham? Tive que voltar. Você tem que voltar a morar pra cá, sabia? Ah, eu tava pensando, viu? Eu gosto daqui. Eu acho que, nossa, não era uma ideia não, né? Você podia voltar a morar em Londrina. Londrina é a sua cara. É uma ideia pra mim pensar, né? Quantas horas dá de viagem dessa cidade até aqui? Deu oito horas. Oito horas? Oito horas de ônibus. Oito horas. Nossa, é bastante, né? Uhum. O tempo de Londrina até em Balneário Camboriú? Não, Balneário é um pouquinho mais longe. Ó, Londrina é mais perto, tem um ponto. É, de Londrina até Balneário Camboriú dá mais ou menos esse tempo. De carro. Não, de carro dá pra fazer mais rápido. Dependendo. Dependendo do trânsito. É, dependendo também o motorista, né? É. Se for você vai mais. Mas foi bem tranquilo então a viagem? Não tinha nenhum neném chorando do seu lado? Não, não tinha. Ninguém vim sozinho. Ninguém tossindo? Não, vim sozinho. Ninguém reclamando? Ninguém brigando? Eu vim dormindo. Nenhuma treta no caminho, nada? É, tinha bastante gente conversando só. Então tava uma paz então essa viagem? Tava. Eu queria viajar desse jeito? Toda vez que eu viajo acontece trocentas mil coisas? Sério? Uhum. É tudo azar então. É, então eu acho que eu tenho um imã aí pra confusão, hein? Uhum. Um imã pra confusão. Bom, vamos dar uma volta aqui por Londrina. Né, agora me leva pra Londrina. E vou te mostrar ali também a casa dos meus pais. Acho que talvez você tenha visto por foto ou vídeo, mas vou te mostrar pessoalmente. Uhum. Né? Vamos ver o que que você acha. Vamos arrumar o que fazer aqui, né? Pra esse dia que você vai passar em Londrina, né? É, vai ter que me levar pra fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa, né? Porque o tempo é curto. Então, o certo é aproveitar da melhor forma. Uhum. Da melhor forma possível. Ó, antes que tipo que começa a chover ao tempo. Na sua cidade tá chovendo também ou não? Tá. A hora que eu saí de lá tava chovendo bastante. Tô fazendo bastante blusa. Imaginei que aqui eu tô chovendo também. Porque aqui não faz frio não. Aqui pode chover o que for, mas frio não faz. Faz frio só dois meses do... É frio. Faz frio uns dois meses do ano só e depois já era. Nossa. Agora, ih, Londrina é quente. Aqui é quente. Eu lembro a última vez que eu vim. Nossa, tava muito calor. É, então. Hoje tá gostoso. Se mudou de Londrina aí, rapaziada. Depois que terminou comigo até esqueceu. A cidade quente que cresceu aí, ó. Esqueceu como que Londrina é quente. Rapaziada, Londrina, mano, é muito quente. Vocês, tipo, não tem noção. Vai ter uma galera que vai falar. Ah, Mike, para de Nutella. Que aqui em Goiânia tá no tanto. Aqui em Fortaleza tá tanto. Tem várias cidades do Brasil aí. Só que Londrina, rapaziada. O clima, tipo, além da temperatura ser alta, tem muito mormaço, sabe? E eu já visitei outras cidades aí do Brasil que tava com a temperatura mais alta do que a de Londrina. Porém, mais fresco. Tipo, igual a praia, Balneário Camboriú. É mais calor em temperatura, porém, tipo, é mais fresco. Por conta que não tem mormação. Aqui em Londrina é um mormaço que derrete. Derrete, sabe? Tipo assim, é um negócio assim de doido. Vou dar uma passadinha ali no lago. Pra mostrar pra Jéssica um pouco como que é o lago ali, né? E vou mostrar pra ela ali a casa dos meus pais. Vamos ver o que que ela acha, né? E vocês vão acompanhando aí. Também você já vai conhecer o novo doguinho da família 021, que é o animal de estimação do meu filho. Nesse tempo aí, ó. Ai, filho. Eu tenho até filho agora já. Meu! Nossa, que coisa, né? Então, você viu? Parece comigo. Nossa, muito parecido. Da tua cara. Falaram que eu não devia nem ter feito o exame de DNA. Você acha mesmo? Eu acho. É? Por causa do furo no queixo? Tua cara, mãe. Meu Deus. Sério? Uma gracinha. Bom, vamos chegando ali. E vamos ver o que que ela vai achar de tudo isso aí. Ei, ó. Chegamos aqui. Chegamos. Você levou sorte, de certa forma. Porque tem ninguém aqui. Apenas o Jack e o novo doguinho ali de estimação. Aí eu vou te mostrar aqui a casa. Aqui é uma sala de visita. Tem uma sala aqui. Aqui, ó. Pra jantar. Bater aquele rango. Almoçar. Café da manhã. Tudo mais. E aqui, ó. Tá os dois bagunceirinhos. Ô, Jack. E aí, mano. Tamo de volta, hein, Jack. Olha o que que eu tô fofa. E esse aqui, ó. Eu ainda não nomeei ele. Qual que vai ser o nome dele? Olha ele. Olha ele, ó. Bagunceiro pra caramba. Ah, ah. Aí. Ô. Ô, pestinha. A minha ex aqui. Coisa mais linda. Ele é um toquinho, né? Se mover bem, ó. Ele é do tamanho desse burrinho aqui que ele tá brincando. Ah, o burrinho é maior que você. Olha o tamanho. O burrinho é maior que você. Hã? Olha. Galera, ele tá ficando atentado. Ele, tipo, ele era mais quietinho, né? No primeiro dia. Só no primeiro dia também. Eu acho que, tipo, é timidez. Tipo, ele chegou aqui e ele era bem tímido, sabe? Aí agora... Ah, ele deve tá aprendendo a brincar. É, então. O bichão tá uma fera. Ó, tem aqui também um cantinho pra assistir um filme, ó. Tem a tela aqui. Tem um sofá aqui. Vou te mostrar aqui em cima. Vou te mostrar o meu quarto. Vou te levar no meu quarto. Vou te levar pro meu quarto. Você vê minha ex no meu quarto, ó. Não, você vê aqui, ó. Cheguei pra você dar uma olhada. Eu não vou mostrar o da minha mãe porque talvez vai que ela não goste, né? É, né? Mas eu tenho um cuidado. Esse aqui é o meu quarto. Ó. Pode ir, Nataliano. Não tem problema não. Tá com vergonha? Aí, ó. Esse aqui é o meu quarto, ó. Deve tá um pouco bagunçado, né? Mas esse é o meu quarto. E é o fundo lá, churrasqueira também. Quer ver, ó? Tem um jardinzinho de inverno aqui, ó. Vou te mostrar. Vem aqui. Deixa eu ver. Aqui pra você ver. É aqui embaixo, aqui, ó. Esse catinho aqui pra descer bem sussa. Ó, né? Passou pelo jardinzinho de inverno, né? Eu acabei nem te mostrando direito, ó. Que legal, nossa. Que é legal pra fumar um nardes. Aham. Fumar um rocha e tal. Isso aqui, ó. Bem fresquinho aqui. Ah, e aberto. É aberto, é aberto na parte de cima. Aqui em cima é vidro. Desse lado aqui, mas do... Aham. Lá onde tá o sofá é aberto, sabe? Que gostoso. Gostou? Aham. Chegando aí, Londrina, agora. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer o planejamento aí dessa viagem dela, né, galera? É, o que a gente vai fazer? Vamos descobrir aqui. Vamos pensar. Vamos ver o que a gente apronta, né? Aí, Londrina. Aproveitar aqui que a Jéssica tá aqui. Veio visitar a gente. Vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam aí nessa chegada dela. Vou tá de olho. Deixa o like também aí no vídeo, que ajuda a gente bastante. E é isso, rapaziada. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até o próximo vídeo aí. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.